Todos querem o que lhes falta Ninguém sabe tanto ao ponto de não ter o que aprender Becos e vias congestionadas Todo mundo busca uma maneira de se proteger Do dinheiro, nas igrejas, nos animais de estimação Eu vou lépido e faceiro Feito um gato nesse mundo cão Nada de novo na frente Enquanto eu durmo profundamente Após achar um jeito de juntar Orações para acalmar a mente A luta continua entre a mentira disfarçada E a verdade nua Certamente outra gente Venderia alguma solução Eu pulo do muro pro telhado Feito um gato nesse mundo cão A desordem anda em ordem Não há um dia sem confusão Dizem que Deus é deles Pedem um perdão que não dão Gritam pelas ruas Enquanto tapam os ouvidos com as mãos Eu arrisco feito um gato Nem me arrisco nesse mundo cão Cachorros ladram Chamando uns aos outros de ladrão Eu me entrelaço em sua saia Feito um gato Nesse mundo cão É a desordem anda em ordem Não há um dia sem confusão Dizem que Deus é deles Pedem um perdão que não dão Gritam pelas ruas Enquanto tapam os ouvidos com as mãos Eu feito um gato Vou driblando esse mundo cão E aí Vem, vem, vem Vem, vem O que é isso?